Isso amigos, estamos diretamente aqui da Praia de Colares, Rio Sonrizal, revitalizado, recuperado pra você que gosta de vir no mês de julho pra cá. Estamos aqui com toda a comitiva da Dona Maria, essa é a equipe de trabalho, fora toda a turma que tá trabalhando ali. Dona Maria, prefeito, chega aqui com a gente, Dona Maria, pra levar pra si pública esse trabalho que tá sendo feito. Dona Maria, felicidade muito grande, satisfação da TV e rádio web aqui com a senhora. Essa recuperação do Rio Sonrizal, o que se espera mais aí, o que tá acontecendo depois de tanto trabalho que a senhora tá fazendo pelo município? Poxa gente, isso é muito gratificante pra nós, né, pra mim, ver todo mundo aqui colaborando, trabalhando, essa mulherada, os homens, nossos vereadores aqui colaborando com a gente pra que esse serviço seja ampliado e renovado, né, porque aqui vocês viram como é que tava, a erosão deixou e nós estamos trabalhando pra colocar de volta o nosso garapé, de volta a nossa praia, né, a gente não vai colocar como estava, mas vai melhorar muito, vai, na verdade já melhorou, né. Esse é um dos muitos que tá acontecendo agora no município, né? Esse é um dos muitos. Ontem nós assinamos, é, ordem de serviço, né, da ponte de candelba em concreto, se Deus quiser, daqui mais uns seis meses vamos ter a ponte de concreto, de candelba em concreto, pronta, mais uma obra em concreto, mais uma ponte, a terceira. Dona Ana Maria, muito obrigado, sua comitiva de vereadores. Vamos conversar também com os vereadores, o vereador Daniel, que tá aqui com a gente, também, falar sobre esse grande trabalho que tá sendo feito aqui, né, Dona Maria? É, a gente quer agradecer ao Daweb, né, e que sempre tá fazendo a cobertura dos nossos trabalhos e continue com a gente, porque vai continuar o nosso trabalho, vai continuar trabalhando aí, tá, pelo nosso povo de colares, que é essa a nossa meta. Obrigado, Dona Maria. Olha, gente, tem muito mais ainda. Então, com o vereador Daniel também, que vai nos falar sobre esse trabalho que tá sendo feito, não só esse, como muitos outros aqui, né, Daniel? Celso, bom dia a todos. É muito gratificante, Celso, a gente ver a população. Então, quero agradecer toda a comitiva, as mulheres, os meninos da obra, todas as secretarias aqui envolvidas. Eu tenho uma palavra só, Celso, pra falar sobre isso. Eu acho que, em vez da gente estar falando mal do município, vem ajudar, cara, porque a gente precisa. Porque é muito triste a gente ver as pessoas falando mal só das partes ruins do município. Mas, olha aqui onde é que eles estão, é um sábado, e todo mundo aqui se... Cara, se ajudando, cara. Quero agradecer a prefeita. Prefeita, o senhor pode contar com a Câmara dos Vereadores. Pode ser minoria, mas não importa a quantidade, importa a qualidade. Obrigado, vereador. Obrigado, Celso. Obrigado a todos aí. Isso, e tem mais. Olha, a gente tá presente também o vereador Marcos, o vereador Nildo com a gente, o Vladimir também. Vladimir, se chega também, ainda tem mais um espaço pra você. Vamos falar, vamos falar do trabalho que tá sendo feito. Além desse, tem muito mais, né, Vladimir? Com certeza. É um prazer muito grande de novo com a Rádio Web. Vocês são o sucesso da Ilha de Colares, porque vocês não postam as coisas ridículas, vocês postam as coisas que são lindas e de mais importante pro nosso município. Isso que fique bem claro pra sociedade colarense, que quem fala mal do município não merece viver no município, porque nós temos que mostrar nossas coisas boas, não só pro nosso povo, como pros visitantes. Prefeita, a Maria do Cimar, tá de parabéns pelo esse avanço, esse sucesso. A senhora tá enfrentando uma natureza, porque a erosão foi a natureza que danificou. Mas esse é um trabalho provisório, não é fixo. O projeto dela, o Dacioso, está em Brasília, como agora eu falei. Então, a Deus pertence. Tudo no tempo de Deus, como ela mesmo relatou. São inúmeras obras, como eu também já relatei. Tem a ampliação da Rua do Tubinho, tem também a Ponte do Candelma em concreto, porque essa é uma mulher de coragem, é uma mulher de garra, de trabalho. Quem fala dela, ela paga com trabalho, ela não paga com despeito e muito menos criticando ninguém. Isso que é o mais importante. Parabéns a essas mulheradas, parabéns aos homens, parabéns a todos que estão contribuindo, direto ou indiretamente, com esse avanço com a sociedade colarense. Porque isso aqui não é pra prefeita, não é pra nós vereadores. É pro povo colarense, é pros nossos visitantes, mas o mais importante é pro nosso povo. É porque nós que os vifluímos todo dia, não é só visitante. Obrigado, Vladimir, muito obrigado, minha satisfação muito grande. Dona Maria, agora vamos fazer um convite. Nós estamos já quase no final da quadra junina, do mês de junho, está chegando o verão. Vamos fazer um convite pra esse povo aí, pro mês de julho, pra cá? Vamos, sim. Estamos aqui chegando nossas férias, né? Todo ano nós temos nossas programações e queremos convidar todo o povo de Belém, da capital, dos outros municípios, daqui da nossa zona rural, de todo lugar que venham visitar o nosso colares, que está bem melhor, está muito bonito o colares. E quero também fazer um convite a todos, que na próxima sexta-feira é a inauguração do Maezão, gente. e nós vamos começar a fazer a divulgação a partir da segunda-feira, tá? Mas já estou avisando aqui que o Maezão já está pronto e vai ser inaugurado, em nome de Jesus. Dona Maria, muito obrigado mesmo. Está aí, gente, convite feito. Então, gente, vem pra colares, vamos mostrar mais um pouco aqui o Igarapé sonrisal de volta, muitos voluntários, as meninas, os rapazes, os senhores que deixaram de ficar em casa hoje, dando essa força imensa nesse um dos espaços aqui do município de Colares, o Igarapé sonrisal. Nós temos muitos outros, tá certo? Nós temos muitos outros mesmo. Então, gente, está aí o convite feito pra você vir pra colares curtir. Igarapé sonrisal é um dos espaços procurados, mais procurados aqui em Colares. Sabemos que tem muitos outros. Nós temos a Praia do Machadinho, nós temos a Praia do Maitá, temos Igarapés no nosso meio rural de colares também. Então, vem pra colares. Colares se recuperando, com muitos problemas também, mas é normal os municípios terem os seus. e aqui está cada vez melhor. Então, vem pra cá em julho, vem curtir, traga suas famílias e amigos. É TV e Rádio Web Colares aqui.